Oi gente, eu sou a mamãe E eu sou a Aninha E hoje nós estamos aqui no jogo do sapo Cult Hope É muito fofinho né mamis? É muito Olha só, ele quer comer esse docinho Aninha Sim Mas ao mesmo tempo ele tem que coletar as três estrelinhas Adorei mamis, muito fofinho Então foi super fácil, coletamos as três estrelas Bora pro próximo Bora Segunda fase Gente, vai ficando difícil hein Se prepare Gente, e esse é a mamis que tá jogando né mamis? Ai eu tô sendo muito pro player Tá mesmo mamis Acho que a gente tá fazendo um sapinho feliz hein Eu também acho Só que eu não sabia que sapo comia bala Verdade Aninha, esse sapo deve ser Ih, agora dificultou Não deve fazer bem pra saúde dele Esse sapo deve ser seu irmão Ah, deve ser Tá me chegando e der sapo? Não, você é uma perereca Ah mãe Ó Aninha, agora é super difícil Agora é super difícil Eu sei fazer assim Não sei não Eu acho que você tá um pouco noob Ih, cortei errado O chapinho ficou triste Minha vez Quero ir também Quero ir também Você na cabeça E agora? Ai Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Agora a Aninha vai tentar Será que você vai conseguir, Aninha? Mas é claro Eu sou muito Ih Você é um noob Aninha, você tá muito noob Vamos lá Tem que bater É, não vai dar certo Vai Não Agora é a mamãe de novo Só a mamãe sabe Só a mamãe Mãe, por que você tá abrindo o celular? É pra ver se a bolinha ia pra lá, entendeu? Aham Gente, esse é o jogo mais fofo E dizem que é um dos jogos mais jogados Oi, Aninha Sério? Agora ele tem que coletar 20 frutas, ó Sozinho ele já coletou 16 Sim Vamos ver se a gente consegue mais 4 Deu 20! Deu 20 certinho, hein? Mamãe tá muito pra player Vamos lá, mamis Colete 3 estrelas e bata o relógio 12 Como assim, gente? 12 segundos Ah, my god Será que eu vou conseguir? Ah, deixa eu pensar Você tem que tirar os dois balões dali Já tá, mamis Solta ali a cordinha Não vai dar, porque eu não peguei a cordinha Deu Não deu, não Não peguei nenhuma estrelinha Vamos fazer de novo É, eu já sei Vai, Aninha, vai A gente tem bomba Tá, vai Não, não tem bomba Tem Vai, vai Vai Ih, não sei se vai dar certo não, hein Aninha, Aninha Vai, um já foi E agora, e agora, e agora Vai dar certo, vai dar certo Vai, 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 vai E agora? Como é que desce? Tem que cortar o balão de cima Corta o balão de cima, não De cima, não de cima Aí Agora, agora, agora vai dar certo Oh my god Não acredito Tá, mas a gente pegou duas Então já tá valendo, mamis Já tá valendo Tá valendo Bora pro próximo Duas estrelas, hein Sou muito pra Agora são 24 frutas Tá, vai Solta aí o balão Solta o balão Vai, vai pro lado Vai pro lado Balança Solta que vai pegar, mamis Tanto de frutas Ah, deu certo Viu, mamis? Eu fui demais E agora, a gente vai levar ele até no baú O que será que ganha no baú? Tem que colocar Tem que colocar Tem que colocar o Ah, deu Vamos de novo Vai lá, de novo Corta um balão Corta o outro É que o dedo da mamãe é grande Daí corta vários balões ao mesmo tempo Entendeu? Mãe, dá pra clicar na bolinha do balão vermelho Peraí, peraí Eu acho que eu quero cortar esse E depois esse Deu certo? Não Não Eu tentei virar o celular pro lado Mas não deu Não dá certo, mamis Ai Tá bom Pelo menos ele comeu Boa, passei Então galera Se você quer ver mais episódios Já deixa o like Se inscreve E ativa o sininho das notificações Um beijo da Aninha E um beijo da Mami Tchau, tchau Mua